De volta pra casa Sim, sim! Cofcoo é muito melhor que outros presentes O chantilly dentro é uma delícia Especialmente Como o meu aluno tá assistindo Eu vou me exibir um pouquinho Ele é ridiculamente rápido Não, não é isso Uh! Tranca-me Você sempre dá um trabalho Não importa a era Maldito feiticeiro de jiu-jitsu